E hoje no quadro Diversidade Games, Rodrigo Mota, especialista em jogos digitais, vai falar para a gente da sua experiência aqui no Diversidade. Foi bem legal, o Saulo Queiroz já tinha em mente fazer um programa sobre games, e ele estava procurando uma pessoa para fazer esse programa. Ele já tinha feito um convite para outra pessoa, se eu não me engano, e aí um dia numa conversa informal aqui no prédio, ele disse, ah, Rodrigo, você está trabalhando com jogos agora, tinha acabado de entrar na faceta como professor do curso de jogos digitais, olha, a gente quer fazer um programa, monta alguma coisa aí como é que poderia ser. Eu fiz um projeto, mesmo sem entender nada de televisão, e ele disse, ah, ficou legal, vamos fazer um piloto. E aí a gente fez o primeiro programa, que eu acho que nem foi para a internet esse, que tão ruim que ficou, mas depois a coisa foi melhorando, e eu acho que hoje em dia a gente consegue atingir legal o público da televisão, e também da internet, a gente tem uma repercussão boa na internet, o programa é muito assistido na internet, o pessoal comenta, e a gente tem trazido para as pessoas o que tem de melhor e mais novo no mercado do entretenimento, dos videogames, no caso. E é muito legal, para mim principalmente. E aproveitando para dar os parabéns aos cinco anos do Diversidade, que é um, na minha opinião, o melhor programa sobre diversão, cultura e arte que a gente tem na televisão paraibana. É isso aí, parabéns pessoal. Olá pessoal, começando o Diversidade Games, apresentando um projeto revolucionário. Trata-se do Oya, um novo videogame cujo projeto é bancado por microinvestimentos através do site Kickstarter. O novo console tem como foco o entretenimento doméstico e a promessa de que custe menos de 100 dólares. Rodando o Android com o processador Tegra 3, 1 GB de RAM e conexão HDMI, o videogame terá uma história nos mods da Xbox Live e menos burocracia para a publicação de jogos. A promessa é o lançamento em 2013. Outro lançamento legal interessa a desenvolvedores e quem trabalha com animação e 3D. A Valve, empresa conhecida pelo sistema Steam e jogos como Half-Life e Portal, lançou gratuitamente o Source Filmmaker, seu próprio editor de vídeo e ferramenta de modelagem 3D. Após uma série de vídeos online, a Valve simplesmente distribuiu a ferramenta, que deve ser de grande ajuda para a comunidade de desenvolvedores. Vários produtos estão sendo lançados para comemorar os 25 anos de Street Fighter. Um que chamou bastante atenção foi esse xadrez, cujas peças são bustos dos personagens da série. O produto foi limitado a uma tiragem de apenas 10 unidades. O xadrez traz as peças brancas como os personagens do bem, tipo Ryu, Ken e Chun-Li, e as pretas como os personagens do mal, Vega, Bison e Akuma. Todas as 10 unidades já foram vendidas. O artista Ian McKee foi responsável pelas artes da maioria dos games da Rockstar, como GTA, Bully e Red Dead Redemption. Atualmente, ele é o líder de arte da Rockstar North. Mais longe da empresa e de jogos populares, o artista também cria conceitos fantásticos para diversos projetos, como esses que podemos ver nessa galeria de imagem. Uma das melhores que já apresentamos aqui no programa. No especial de hoje, um jogo que já nasceu para figurar entre os melhores jogos de sua categoria, tornando-se referência em arte e jogos de aventura em duas dimensões. Rayman Origins, disponível para todas as plataformas. A qualidade visual cada vez maior das engines 3D, com iluminações dinâmicas, texturizações e efeitos cada vez mais impressionantes, permitem representações quase próximas à realidade nos games. Dentro muito em breve, será cada vez mais difícil diferenciar a cena de um jogo do que enxergamos através dos nossos olhos. Por tabela, por se tornarem lugar comum e praticamente padrão na indústria dos jogos, os gráficos 3D têm feito com que a estética 2D seja sempre vista com carinho e destaque, seja por seu diferencial único de beleza, ou pelo singelo sentimento de nostalgia de tantos e tantos clássicos que foram retratados utilizando apenas o eixo X e Y. De qualquer modo, seja em pixel art, ou simulando acabamentos como a pintura em óleo ou em braid, ou visual noado e limbo, ou qualquer tipo de desenho vetorial, a arte 2D nos games sempre terá seu lugar ao sol, sendo realmente uma arte, não apenas uma representação da realidade. Rayman Origins se utiliza de um acabamento gráfico em duas dimensões extremamente bonito para mostrar que games de aventura e plataformas em 2D ainda são um verdadeiro parque de diversões. Desenvolvido e distribuído pela Ubisoft e lançado para PS3, PS Vita, Xbox 360 e Nintendo Wii em março de 2012, Rayman Origins resgata Rayman como personagem nessa geração e traz aos consoles HD a riqueza dos games de plataforma tão presentes no Wii. Um jogo de plataforma coeso, divertido e desafiante, com incursões à jogabilidade dos saudosos shooters horizontais, o Gradius, e ainda multiplayer local ao estilo Super Mario Bros Wii, ou seja, bagunça e diversão na série. Um dos grandes métodos de Rayman está no seu visual, único. Dos cenários extremamente detalhados e cheios de movimento, há um grande trabalho de design dos personagens. É tudo impecável e muito bonito. A animação é fluida e caprichada, criada numa engine feita pela Ubisoft especialmente para jogos de 2D. Junto de tudo isso a uma paleta de cores intensa e diversificada, temos um trabalho de arte gráfica que encanta pela vivacidade e qualidade ímpar. E o mesmo esmero e cuidado com a qualidade gráfica também foi direcionado às músicas, que são magníficas e ficam na cabeça do jogador desde a primeira vez que joga. A produção de Rayman Origins é digna de destaque, controles eficientes, mecânicas de jogo inteligentes e divertidos. Tudo devidamente no seu lugar e muito bem executado. Rayman Origins tem tudo aquilo que um bom jogo de plataforma precisa. Fases exploráveis, áreas secretas, infinidade de itens para colecionar, habilidades extras, diversos personagens à sua escolha, variedade, diversão e desafio. E além de tudo, é preciso olhar com mais atenção as versões de Wii, PS e Vita, que utilizam dos recursos desses consoles para trazer ainda mais mecânicas interessantes. O legado de obras como Super Mario, Sonic, Donkey Kong Country e tantos outros clássicos está seguro. Games como Rayman Origins provam que tanto as mecânicas quanto a estética do gênero de plataforma 2D ainda rendem experiências de jogo completas e de excelente design. Rayman Origins entra para a história como um clássico dos tradicionais jogos de plataforma 2D, mas com um charme moderno e único. Valeu pessoal, fim de Diversidade Games essa semana. Lembrando que você pode rever nossos programas pela internet através da fanpage facebook.com.br Diversidade Games e bater papo sobre games através dos twitters Rodrigo Mota e Prog Diversidade. Um abraço e até a próxima.